Estamos de volta com o Caleidoscópio. No estúdio a discussão é sobre o Oscar 2015. Mas antes de retomar o tema de hoje, eu quero dar um recado importante para você. É a campanha Faço Parte que ajuda a manter a TV Horizonte, a Rádio América, o Santuário Nossa Senhora da Piedade e também a construção da Catedral Cristo Rei. Contribua com essa campanha, faça sua adesão pelos telefones 3319-6111 ou 3209-3559. Vamos então caminhando aqui para as nossas considerações finais. Infelizmente o bate-papo está bom, mas está acabando. Jefferson, você acha que o Oscar, o maior prêmio que a gente tem na parte do cinema, dá pouco espaço para produções com baixo orçamento? O que você acha sobre isso? Não sei, é uma discussão complicada, porque esse ano mesmo, como eu disse antes, se você for parar a pensar, a maior parte dos filmes não tem, assim, comparando com Hollywood, que sempre é aquela coisa de orçamentos altíssimos, principalmente hoje, hoje em dia. Então, se você for parar a pensar, a maioria dos indicados, a melhor filme ali, não tem orçamentos tão altos, assim, não são, entre aspas, assim, blockbusters, né? Então isso mudou também ao longo do tempo? Não, acho que não. Acho que porque também é uma... Talvez seja, não sei, talvez seja uma tendência esse ano, não sei, de não ter tido nenhum grande filme de altíssimo orçamento que chamou a atenção da academia, né? Por exemplo, um que não consta lá de grande orçamento, mas que chamou a atenção da crítica no passado, foi o Interestelar, por exemplo, do Christopher Nolan, que eu nem gosto, mas que, por exemplo, é estranho. Um filme que é comercial, um diretor que até que a academia gosta, etc., um filme de altíssimo orçamento não está lá. Mas esse ano, por exemplo, o próprio Sniper Americano, o Clint, isso é que, como eu disse antes, está fazendo muito sucesso, é um filme de orçamento bem baixo, né? Tanto que ele começou sendo dirigido pelo Spielberg, aí o Spielberg abandonou porque o orçamento era muito baixo e deixou para o Clint, né? Então, o orçamento era tão baixo que ele nem tinha grana para comprar, sacanagem, para contratar um neném de verdade. Caramba! Ele usou um neném de plástico. Eu vi, inclusive. O Túlio, você aí que está na onda da publicidade diretamente, você tem um olhar mais publicitário pensando no filme como um produto, como uma arte? Acho que é a coisa, o cinema, ele sofre em relação à música, à literatura, por ser uma arte mais nova. Então, ele tem essa tendência de ser visto sempre como um produto. A parte de arte dele fica deixada de lado. Eu acho que, pô, se você está fazendo um filme, você quer que o filme seja assistido, entendeu? Se você está fazendo um lance para ser assistido, você tem que vender aquilo. Então, acho que é uma junção dessas duas coisas, caminhando. Acho que depende da intenção do estúdio, do tipo de filme. Por exemplo, os filmes de subgênero lá, os super-heróis. Cara, desculpa, você pode fazer um filme bom, entendeu? Mas não é um filme que você vai falar, ah, cara, é o melhor filme da minha vida. Não, é um produto, realmente, saca? Dá para misturar as duas coisas tranquilamente. Beleza. O Túlio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Valeu demais. André, só para a gente fechar aqui, onde você busca as suas referências? Você que é estudante de jornalismo, né? Sim, eu procuro ler muita coisa, até, não é rasgação de seda, mas eu acompanho o cinema de boteco, porque eu gosto dessa crítica de uma linguagem mais formal, informal, informal, para quem não tem tanto conhecimento como eu que estou buscando, entender e até, eles costumam falar, algumas escolas, igual, vejo filmes do Kubrick, que tem muita coisa, para tentar entender que, apesar de ser novo, tem muita história o cinema, né? Agora eu estou vendo todos os do Nicolas Cage para saber o que é que é o Luiz. Aí, tu, ele está vendo? Já tem um leitor lá no seu blog, né? Está certo. Bom, Marcos, muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença aqui. Muitas pessoas, só para a gente finalizar com a sua participação aqui também, aproveitando essa, colocar uma pimentinha, muitos críticos falaram que essa é a melhor fase, inclusive, das escolhas, das categorias, dos filmes, para o Oscar. Você concorda? Ah, não. Foi uma respirada, assim, né? Dolorosa. Sobre o prisma, claro, hollywoodiano, você tem uma trinca de realizadores ali que são até artisticamente muito interessantes. e não são, entre aspas, ali, comerciáveis, que são o Ngarito, o Wes Anderson e o Richard Linklater, né? E estão concorrendo com filmes também que fogem um pouquinho também. Mas eu acho que tem muita coisa off-hollywood sendo feita aí, que a gente acaba... Muita gente acaba não tendo acesso, na verdade. Sabe, você tem movimentos super legais. Por exemplo, você perguntou para o Jefferson sobre baixíssimo orçamento. Você tem o movimento Mamblecore, que é super bacana, sabe? Então, se tem coisas sendo feitas na Europa também, fantásticas, movimentos aí, que a gente não acaba não tendo acesso. O grande público não tem acesso dado a esses prêmios Inside Hollywood do Oscars. E outros festivais também, né, claro? Outros festivais também, é claro. Muitíssimo obrigada, gente, pela presença, pelo bate-papo, viu? Valeu. Vamos ficar agora na ansiedade, na expectativa, né? Depois a gente fala uns comentários, então, nas redes sociais. Obrigada, viu, gente? Queria agradecer imensamente também hoje aqui no palco do Caleidoscope, o Kiko Campos e o Giovanni fazendo esse super som para a gente. Obrigada, viu, pela presença. Valeu demais. E tem show aí previsto? Tem, tem. Sexta-feira, toda sexta-feira, a gente faz na Praça Alaska, no posto. Aqui em Belo Horizonte? Exatamente. É Bandeirantes número 20. É Bandeirantes com Patagônia. Ah, beleza. Então, todo mundo convidado, quem curtiu esse som, para ir lá conferir presencialmente, né? Isso aí, toda essa energia. A proposta é essa, de fazer um som mais bacana, comida de boteco. Bem intimista. Você consegue conversar, curtir uma boa música, sem precisar de ficar gritando, né? Excelente. Uma coisa mais nossa, assim, mais... Coisa que a gente gosta. É, a gente pega o que a gente gosta, a gente toca o que a gente gosta. Não somos críticos, não, mas a gente faz o que gosta. Mas foi muito bom, eu adorei, viu? Voltem sempre. Vamos de música, então, para a gente se encerrar? Obrigada pela participação, viu? Eu te espero, então, no próximo programa, hein? Tchau. 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 Tchau.